A Força do Querer Versão do Espírito Veja agora o último capítulo Veja o último capítulo da novela que você não assistiu porque estava caçando em piratópolis Giovanna continuou viciada em jogos, todo tipo de jogo Eu sou uma filha da puta, eu sou viciada em todo tipo de jogo Oi, 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 oi Silvana, quem sai da sua mão? É o jogo de toalha Pura e Zeca que brigaram pela tona pela caralhidinha Entra Pura e Zeca Após um afogamento, se encontraram na aldeia de um velho ferro e acabaram o paté Esse paté Pesinho para frente, pesinho para trás, pesinho A água se barulha, a água vai ali Pesinho para frente Pesinho para frente, pesinho para trás, pesinho para trás, pesinho para trás Um beijo, aplaude agora. Vamos levantando. No momento, vou acabar com vocês. A água secatou? E a água... A água secatou? Vai ser um pouco de vocês. Vem comigo que é de Tempo. Que um rei por bairro ruim, um triângulo amoroso. Da saída do prédio, Silvana, a viciada de Gustavo, a sua filha... Cadê a minha filha? Oi filha, tudo bom? Ai, a gente tá montado o carretudo. Tem que tomar o carretudo todo, né? Tem que tomar o carretudo todo, mas... Não tem nada, não tem nada. Ih, caralho. Quatro de óculos, quatro de óculos, Quatro de óculos, Vem pra partilha. Passa. Quatro o quê? Quem não é? Não, você vai sair da minha filha! Esse assim, olha o dore, Harry Potter. Ih, vai tomar um pão... O que que cê tem aí na bolsa? Não, foi comendo o que eu mais nada, meu de mestoso, pego essa turbidinha! Eu quero ver, eu quero ver. O que que cê tem aí? De um pão! Eu quero tudo! Pão! Pão! Comer... Pão zero? Ah, não, pão zero eu não gosto. Pão zero, eu tenho aqui o Bussarela, Bussarela. Deixa eu ver, Bussarela, Bussarela. Bussarela, centro, light, clã, porra. Outra coisa, outra coisa, sua filha da puta. E a Ogurte. E a Ogurte, agora, agora. Deixa eu ver. Aqui, tira, ai, lá, da diarreia, não quer, tira, tira, tira. Tira, outra, quero bater uma coisa. É Coca-Cola. Ah, é, toma Coca. Coca, sério, vai se foder, tira da minha, aí, sua filha da puta. Vai, 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 vai! O que que é? Eu vou trocar pra minha filha. O que que é? Troca aí, o pics do mérito do mérito do paletório. Vai, paletório, adora, adora, adora! Ai, pode ter um milagre, bai, olha, cair. Nasci essa porra, mas eu vou dar uma depois, tá? Eu troquei, não peguei, não peguei nada, não tem o meu cu, eu vou embora. Ah, não, você vai. Eu vou pra tua carinha, eu já tá ali. Vai, sai aqui, eu vou com você. Uh! 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 Alô, senhor! Foda-se com a menina, pegada. Com a morte de Rubinho, na prisão de Tamiá, o novo estava... ...novo. O novo estava sem... ...novo. Quem agora vai... Estava não, meu amor! Está só me comendo! Marcela Chani, velha! Comandando todo o morro agora. Agora sim, pra vestir aqui, não vai ser bagunça. Quero ver ginástica acima. Pra cima aqui tem peixe. Pode sair sem fazer a chuta, pagada na polícia. Aqui também, pra vestir, ele sai a hora que quer, minha! ...novo. Mas eu pulso a você, sabia? Mas cadê? Eu vou te levar cigarro. Porque aqui no morro, que está comandando, sou eu. Mas sério, a chani de velha. Ah! Ah! Uma das cenas... ...que foi as importantes da novela... ...foi... ...foi Ivana tirar... ...foi Ivana tirar o seu espírito. Ah, obrigado! ...ent embod써. Evi meu irmão! Depois de algum tempo, na prisão saiu e acabou lançando o livro. Estou muito feliz, é o livro da sua vida, você conta sobre o morro, sobre a droga? Não, não, eu conto a história do sapiá, é que eu queria, em tudo aqui tem o sapiá, esse é o sapiá, esse é o sapiá, mas eu queria saber o que está acontecendo com a Ritinha, a Ritinha? É, pode ver pelo vídeo, olha só, que é atrás do bebê. É, pode ver pelo vídeo, olha só, que é atrás do bebê, você é o único que eu quero no mundo, jamais a mesma sessão.